Sou minha senhora e também minha mãe Eu lhe ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje mostro meu coração Consagra a voz meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a voz pertença Incomparável mãe, guardar e defender-lhe Como filho é propriedade vossa, amém Como filho é propriedade vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é monstro Bendita os seus olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Nossa Senhora Viva Vivas crianças Viva Oh, crianças Oh, aqui, oh, aqui Aqui, crianças Cadê o bebê e a mãe Os aniversários Viva 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 Viva